Já aconteceu com você que parece que seu cachorro está engasgando, que está se afogando e que praticamente parece que vai morrer? Bem, mamães e papais, isso não é mais do que espirro reverso. Eu sei que isso é bem desesperador, dá muito medo, às vezes a gente não sabe como agir, mas aqui eu vou te explicar o que é espirro reverso. Vou te mostrar um vídeo de como é o espirro reverso para você conseguir identificar o seu cachorrinho e o que fazer nesse caso do espirro reverso. Primeiro, vamos falar do que é espirro reverso. Espirro reverso, mamães e papais, é mais do que ao invés do cachorro expir o ar, ele traz o ar para dentro, né? Por isso que ele começa a fazer assim e parece que ele está se afogando. Eu vou deixar para vocês aqui um vídeo de como que é o espirro reverso. Olha aqui. Esse aí é o meu Pancho que teve um episódio do espirro reverso. E isso acontece, mamães e papais, porque eles são cães brachicefálicos. O focinho deles é achatado, o que faz com que as vías respiratórias deles sejam cortas. Por isso que é normal eles terem esse episódio do espirro reverso. Não se preocupe que ele não corre risco de morte, ele não vai morrer, ok? Geralmente passa em poucos segundos, mas existem coisas que você pode fazer para ajudar a que passe ainda mais rápido. Como por exemplo, você pode asoprar levemente no nariz, tapar as narinas ou massacrar a traquea. Com isso você vai ajudar para que o seu cachorrinho volte rápido a respirar normalmente. Se você notar que o espirro reverso é muito frequente, então aí sim, mamães e papais, é muito importante que você converse com o veterinário. Se tiver sangue é muito frequente, o espirro reverso é hora de conversar com o seu veterinário. Porque esses episódios são esporádicos, né? Não é o tempo todo, todos os dias, toda hora. Se acontecer isso, aí já tem algo deixado. Mas sim, papais, esse vídeo foi corto, conciso e eu espero que as dicas tenham ajudado.